Estamos de volta com o Gazap. Vamos ver de onde vem a denúncia de hoje? Bairro de Santo Amaro, na zona sul aqui da capital. O nosso telespectador Dilson Rocha reclama de um buraco em uma das principais avenidas ali da região. Avenida Washington Luiz, número 418 em Santo Amaro. Observe esse buraco. Nós fizemos a reclamação na Central 56. E responderam que já havia sido efetuado o reparo, porém, como podem observar, permanece. Como está o serviço público aí perto da sua casa? Por exemplo, pensando em iluminação dos postes. Está tudo direitinho por aí? Ou tem lâmpada faltando, queimada? Se tiver alguma denúncia, grave um vídeo e mande aqui pra gente. O número é 11 aqui de São Paulo, 99616121. No nosso site tem todas as dicas. Só não se esqueça de fazer a gravação, claro, com o celular assim, deitado na horizontal. Daí você manda mensagem pra gente. Participe! Segundo a SP Trans, a área de manutenção e obras já foi acionada para vistoriar esse buraco.